Ao Vivo 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 Pega bucubu e vai embora E não demora, pega bucubu e vai embora Você nunca me aborou, só me quer pra aquela hora Pega bucubu, bucubu e vai embora Você nunca me aborou, só me quer pra aquela hora Pega bucubu e vai embora Você nunca me aborou, só me quer pra aquela hora Pega bucubu, bucubu e vai embora Pega bucubu, bucubu, você chega, você demora Passa a pele e vai embora, só me sem eu perceber E deixando sem prazer E deixando sem prazer E a de volta também do Corre do Lino Segurando o balanço Olha o velhinho lá no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio a acontecer O espinhaço do velho começou O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou-se em asa no vé, quebrou-se em asa no vé Travou Quebrou-se em asa no vé 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 Quebrou Vinha descendo até o chão Uma tragédia veio a acontecer Os pinhaços do velho, vai Luiz, pinhaço do velho Bebou, pinhaço do velho Bebou, pinhaço do velho Bebou, pinhaço do velho Bebou Ao vivo em Uruoca Turma de Baliza, Paulo Pessoa Aqui na Brás Farro do Lino, Campanário Toda turma de Martinópolis Segura no forró Vai, vai, vai E o nosso da Sarina Foi no forró Uma balsa danada Toda turma de Martinópolis Não vai ter como uma via no canto Saindo a canção, salando o meu dia Doce, doce, ouviu, puxa e chato Não olha errado nem dizer assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o velho Tu tá doidinha, né? Vô vivo, vem, vem Tu quer o velho Que tu sabe que aqui tem, né? Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o velho Tu tá doidinha, né? Vô vivo, vem Tu quer o velho Que tu sabe que aqui tem É, voou Galera aí do Paulo Pessoa Limoeiro Chico Doca Segura no forró Olha o velho Não é o mesmo Descendo até o chão Uma tragédia Vem acontecer Quebrou 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 Segura no balasco Segura no forró Vivia numa riginete Nasceu do pra cobertura Conhecer essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luz Sem nada maçã Ai meu Deus Essa novinha tem mole fãs Viajar um mês pra Paris Ou pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha Vai! Tchan 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 Ô! Ao vivo em Malisa Oroca! Curta aí no Youtube Se inscreva no canal Essa aqui vai pro meu segundo canal Fábrica de Talentos Curando o porró Envia numa crise de net Da você mudou pra cobertura Começou essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha E agora tem carro de luz Do nada venceu na noite Selva na maçã Ai meu Deus! Essa novinha Colifas Viajar o mês pra Paris E pra Amsterdã Ai meu Deus! Essa novinha Vai! Tchan 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 t Cigurão, paja Te amo demais 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 Oh Alvimeudo roca, baliza Segura no forró Segura no forró Segura no forró Eu vou passar com a linha Pra ficar com a vista boa Mulher que passa por mim Vou chamar de mulher boa Vou chamar de mulher boa Mesmo que seja cachorro Chamar de mulher boa Jamais não é bom Jamais não é bom Eu vou passar colina Pra ficar com a vista boa Mulher que passar por mim Eu vou chamar de mulher boa Eu vou chamar de mulher boa Eu vou chamar de mulher boa Eu vou chamar Forró no interior Segura o forró Véi do Kika aí, mas não traz essa tom de Fortaleza Segura o forró Véi do Kika aí, mas não traz essa tom de Fortaleza Embatei uma saudade Daquelas que o coração arde 992-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Ao vivo! Baliza Uroca Se eu não posso, deixa eu ver se eu sou fora Sem prometer nunca mais aí vai solta Agora eu vi da sua dignidade Embatei uma saudade Delas que o coração arde 992-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado Alô, Beto, doente da parada obrigatória Show! Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Mas olha, essa aqui vai pro Youtube, hein? Segura no forró E a galera que vai curtir lá no Youtube, ó Curtir a galera aqui de Uroca dançando, hein, ó E a galera dança, hein? Igual lá na barrinha de cima Ela não tá matando bem Roubando só pra garantir o pão E não pede só pinhão De cama em cama, esbargando carinho Na carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Faça a hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga E vou nem Fernandes Cama em cama, esbargando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa a hora de serviço Passa a hora de serviço Que você vai entender Ela não é rapariga Hoje é sexta-feira Final de semana Vou sair para brincar Uma da docinha Eu vou beber Vou apontar Vou arrochar A sociedade me rejeita A sociedade diz que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E por mais A barriga é gente fina A barriga, as para mim são nota 10 Curti uma seresta Ou com esquina 10 A barriga é gente fina A barriga, as para mim são nota 10 Curti uma seresta A barriga, as para mim são nota 10 Hoje é sexta-feira Final de semana Vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade diz que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E por mais A barriga é gente fina A barriga, as para mim são nota 10 Curti uma seresta Como esquina 10 A barriga é gente fina A barriga, as para mim são nota 10 Curti uma seresta Como esquina 10 Segura no forró Faz uma sequência bem grande aí pra postar lá no YouTube Tudo bem? Segurando o forró Sucesso! Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje tu não soube mais Desse pole e desse Dá tchau pra tuas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Cê não vai mais precisar Dá seu fixe pra ninguém Oh rapariga Eu vou cuidar de você Vem nesse cabaré aqui Cê não vai viver Oh rapariga Eu vou cuidar de você Vem nesse cabaré aqui Cê não vai viver Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você É de suas fontes Cancela os clientes Cancela os clientes A partir de hoje tu não soube mais Desse pole e desse Dá tchau pra tuas colegas Dá tchau pra tuas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Eu vou cuidar de você Cê não vai mais precisar E nesse cabaré aqui Cê não vai viver 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 Segura no forro Toma aí do Correio do Lino Paulo Pessoa Uroca Toda a turma aí de Grácia Show!